Me condenaram A uma vida amarga Me amarraram Pra eu não prosperar Rasgaram meus sonhos O meu ministério Cortaram minhas asas Pra eu não mais voar Mas eu clamei Ao Deus dos céus Ele ouviu O meu clamor Liberta-me 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 Cristo com a tua unção Mas eu clamei Ao Deus dos céus Ele ouviu O meu clamor O meu clamor Liberta-me 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 Agora Deus O fogo do Egito Da escravidão Da escravidão O frio do medo Dessa escuridão Da mentira No roubo De altares Dos pagãos Liberta-me Liberta-me Cristo com a tua unção Liberta-me 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 Liberta-me, Cristo, com a tua unção A CIDADE NO BRASIL